O Jorilson Rodrigues, ele é da Polícia Federal, ele é perito criminal federal, é formado em direito e ele é um colaborador do CERT-BR há bastante tempo. Para quem conhece, para quem já fez os nossos cursos, tem uma parte que ele apresenta justamente por isso, porque as questões jurídicas a gente acha que quem é da área é quem deve responder, então a gente está sempre convidando eles para tirar as dúvidas que sempre aparecem. Então, Jorilson, aproveitem para tirar todas as dúvidas que o momento é agora. Ok, gente, muito obrigado ao pessoal do CERT, Miriam, obrigado, obrigado ao Klaus, Cristine, pessoal que sempre apoia o governo. Estão quase para ganhar uma chapa branca no carro. Eu queria aproveitar e já chamar também aqui os dois colegas que vão compor essa mesa de debate, que é o Dr. Eduardo Moretti. Dr. Eduardo Moretti é advogado, especialista em direito empresarial do consumidor e da tecnologia da informação, ele é graduado em direito pelo Unicef em Brasília, pós-graduado em direito constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, pós-graduado em direito dos contratos pela FGV. Ele também tem o grau de Master of Laws, Direito Econômico e Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas, Master in Business Administration e Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Esse é o Dr. Eduardo Moretti. Fica à vontade, meu caro. Também gostaria de chamar o Dr. Mariano, já conhecido de alguns. Ele é bacharel em direito pela Universidade Bras Cuba de São Paulo, pós-graduado em direito comercial pela Universidade São Paulo, técnico eletrônico pela Escola Albert Einstein da Fundação Paulo Souza, delegado de Polícia Civil de São Paulo desde 1991, tendo sido titular da Delegacia de Crimes Eletrônicos da Polícia Civil de São Paulo. Além de ter atuado na Unidade de Inteligência Policial do DEIC, Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado de São Paulo. É professor concursado de sistemas policiais e investigação de crimes praticados por meios eletrônicos da Academia de Polícia Civil de São Paulo. Professor também de investigação de crimes no MBA de Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito. Membro consultor da Comissão de Crimes de Autotecnologia da OAB de São Paulo e da Comissão de Ciência e Tecnologia, ambas da Ordem dos Advogados do Brasil. Também é membro associado ao ISSA, Associação de Segurança e Sistema de Informação. Professor convidado na pós-graduação em Forense Computacional da Faculdade Impacta de Tecnologia. Meu caro, fique à vontade. Vou descontar esses dois minutos aqui do meu tempo. Meus caros, então, meu nome é Jorilson Rodrigues, eu sou perito criminal federal e nós fomos fundadores do setor de apuração de crimes informáticos na Polícia Federal. Ah, pelos idos de 1996. Pelo que eu estou vendo, muitos não tinham nem nascido ainda nessa época. Passado algum tempo a gente começa a se sentir meio dinossauro, né? Mas o fato é que a tecnologia muda, mas a criminalidade persiste usando outras formas, usando outros meios, mas com os mesmos interesses. Que é se locupletar. Obter uma vantagem devida no ambiente tecnológico. A tecnologia, nesse contexto, então, é basicamente uma nova forma de alcançar o interesse de quem comete crime. Então, para quebrar o gelo, nada melhor do que uma pedra de gelo que eu trouxe aqui para quebrar agora. Bom, já derreteu, né? Mas bem, olha só, gente. A nossa questão, ela vai ser colocada de um modo que vocês vão poder, logo na sequência, discutir. Mas o interesse, obviamente, é de interagir com a justiça. E o que a gente quer saber agora é qual é o contexto que os crimes de alta tecnologia, os crimes cibernéticos estão ocorrendo, considerando essa nova realidade da própria tecnologia, dispositivos móveis, redes sociais, e qual o impacto que isso tem sobre a interação das pessoas, os usuários e o poder público. E aí, nós vamos falar de diversos atores do poder público. Para isso, a nossa ideia é fazer uma breve introdução para provocar os debatedores aqui. Doutor Eduardo Moretti e doutor Mariano, tratando de questões como os vestígios que são deixados em locais de crime cibernético. É uma questão que ainda se discute. Só que agora, em outro nível, nos tribunais superiores. Alguns anos atrás, a gente falava disso como teoria, como algo para discutir, para exercitar intelectualmente a nossa visão jurídica sobre essa matéria. Porém, os tribunais já têm decidido sobre esse assunto, e a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco sobre isso também logo a seguir. A questão das empresas estrangeiras, nós temos especialistas aqui na mesa que tratam do direito empresarial. Então, a questão das empresas que estão sediadas no Brasil e que lançam mão dessa questão, ou seja, de serem empresas estrangeiras, para evitar que o poder público tenha acesso a informações que são importantes para a boa perseguição criminal, ou seja, para a investigação. E aí, essa questão do conceito de computação móvel, que nos interessa muito de perto, porque local de crime passa a ter uma visão diferente de outros tempos. Hoje em dia, as pessoas estão conectadas o tempo inteiro, elas, enfim, estão utilizando para publicar o que fazem constantemente. E isso é muito relevante do ponto de vista de investigação. E eu vou dizer já já por quê. Então, o tempo não para, né? E para a gente que fica observando o que tem acontecido com a tecnologia, não são raras as vezes que a gente se coloca numa posição de compreender esses fenômenos que estão por trás da rede social, do interesse das pessoas de divulgar, são verdadeiros quase que repórteres, jornalistas, imediatamente publicando tudo o que acontece em determinados momentos, e, obviamente, o Estado tem interesse nesses ambientes para exercer o poder que o Estado precisa exercer. O Estado precisa estar presente nesses ambientes para trazer paz social, inclusive, para deixar claro que não é um ambiente, como muitos querem apontar, como sendo um ambiente inalcançável pelo Estado. Na verdade, é um ambiente onde o Estado alcança, e tanto é verdade que o judiciário tem decidido questões relativas ao uso de tecnologias informáticas, notadamente essas que a gente acabou de mencionar. Portanto, essa conectividade tem sim interesse para o poder público e para todos os usuários do ponto de vista criminal. Então, a questão da privacidade é uma das que mais eu tenho discutido nos últimos tempos. Nós participamos de um evento, recentemente, patrocinado pelo NIC BR, pelo pessoal do CertBR que estavam presentes, e a gente pôde discutir a questão da privacidade. Eu trouxe esse conceito do latim, privatos, enfim, falando que privacidade é essa noção do que está separado dos demais. Todos nós, em alguma medida, a gente tem o interesse, e é uma faculdade mesmo, de manter nossas informações pessoais para nós mesmos, ou divulgá-las seletivamente, divulgar quem interessa no momento que há interesse. Mas na medida que a gente faz isso, e expõe essas informações, uma questão que eu já coloco para debate. O Estado tem direito de obter essas informações com vistas à investigação? Veja, no mesmo momento que uma pessoa, um usuário de internet, está pagando uma conta, está publicando uma foto, no momento seguinte, ele pode cometer algum crime. Colocar, por exemplo, um malware qualquer desses, quem teve aí pela manhã, viu uma palestra boa sobre esse tema, ou inserir qualquer código malicioso, com o interesse de causar dano, ou cometer crimes de qualquer natureza que vocês possam imaginar. Então, o fato é que essa discussão, hoje, ela ainda está na crista da onda, porque as pessoas alegam e entram com habeas corpus, junto ao Poder Judiciário, os usuários, dizendo que aquelas observações foram obtidas de modo ilegal. Mas é curioso, no momento anterior, ela publicou várias informações a respeito de si mesmo. Então, as pessoas têm realizado muitas coisas mesmo na internet, e eu queria saber se tem alguém aqui que se habilita a que eu faça algumas perguntas. Quem tem participado de movimentos ultimamente? Valendo um chaveiro, valendo um chaveiro, um chaveiro da polícia. Como é que é o seu nome? Tiago. Tiago, você costuma postar informações a teu respeito na internet, em redes sociais? Pessoais, não. O que você costuma usar na internet que você considera que você acaba publicando? Mesmo que não seja com o seu nome, com o pseudônimo, com o que for? Com o meu nome? Mesmo que não seja com o seu nome, apelido? Ah, geralmente música, eventualmente alguma notícia relacionada. Pode até ser as manifestações, mas notícias que eu acho interessante. Algumas vezes também uso até o Facebook para compartilhamento de informações, seja de novas leis ou alguma coisa do gênero. Me diz uma coisa, você participou de algum rolezinho ultimamente? Não. Ganhou o chaveiro. Pode botar aí o vale chaveiro do... Gustavo? Tiago. Então, minha gente, a questão é essa. A gente publica algumas coisas e depois, quando tem alguma bronca, a gente não quer que aquelas coisas sejam utilizadas. Os vídeos daquela câmara de segurança, o vídeo do elevador. E curioso que as pessoas estão no elevador e normalmente costumam fazer todo tipo de limpeza facial no elevador. E aí, isso tudo fica registrado. A questão é que tem algumas repercussões disso tudo na nossa vida e que, em geral, o sujeito não se atém, que depois que está na internet, olha, é difícil retirar. Pois bem, eu entendo que nós estamos imaturos ainda com a questão da privacidade. Estamos muito verdes ainda nessa discussão em razão dos interesses que são... Eles são contrapostos mesmo. Algumas pessoas têm interesse em não divulgar nada, outras pessoas em divulgar e o Estado em estar presente para exercer os poderes que o Estado deve exercer. O que é necessário é que a gente amadureça mesmo em relação ao tema, até considerando a experiência de outros países sobre o tema, em que a questão da privacidade é colocada em camadas. Então, as pessoas escolhem naquilo que elas podem escolher, mas o Estado também lança mão do poder que o Estado tem para determinar que algumas informações devem ser acessadas pelo poder público para obter informações no campo da investigação ou de processo criminal. E ainda, em outras mais, como questões econômicas, não sei se vocês sabem, mas desde 2001, há uma lei complementar número 105 que determina que em várias situações onde a nossa privacidade bancária ela pode ser quebrada automaticamente, sem nossa autorização pelo poder público, encaminhando diretamente para a Receita Federal alguns dados. Enfim, quanto a essas questões do uso das redes sociais e de internet, eu creio que a gente precisa amadurecer um pouco mais ainda. E, para isso, eu gostaria de trazer algumas visões que a gente tem conversado ao longo dos últimos um ou dois anos, que é o que as inovações tecnológicas têm causado na investigação. Ou seja, esse fenômeno computacional tem alcançado quem trata de crimes cibernéticos de que maneira. E aí a gente pode pensar dos diversos atores. Aqui nós temos advogados, delegados, tem essa visão pericial que eu estou começando a debater com vocês aqui. Mas o fato é que o mundo tem mudado mesmo. O silício é o novo aço. Assim como as ferrovias obtiveram uma alavancagem muito grande com o aço, o silício, os chips, os processadores fizeram com que o mundo mudasse ao nosso redor. E, de algum modo, a gente precisa encarar isso em todas as nossas atividades. Tem autores que eu reputo como pessoas estudiosas do tema e elas dizem que a nossa principal atividade, do ponto de vista humano, é tratar símbolos e signos, mensagens. Ou seja, é por isso que a gente gosta tanto das redes sociais. É por isso que no Brasil isso pega fácil, no mundo inteiro, as pessoas gostam e tem eminentemente, em razão da sociedade ser multifacetada, esse interesse em trocar informações, trocar mensagens, enfim, lidar com o que ela faz apresentando para outras pessoas. Pensando nisso, eu apresentei nesse congresso sobre privacidade, esse evento sobre privacidade, que eu mencionei ainda há pouco, um conceito que eu quero trazer novamente aqui, que é o conceito chamado contexto móvelis, ou a máxima do conceito móvelis. Eu tenho observado que as motivações estão em movimento. Quem comete um crime, comete com alguma motivação. Em geral, obteu uma vantagem econômica, no mais das vezes. Mas não é só isso, a gente sabe que tem outras motivações. A gente viu isso hoje de manhã, inclusive. Mas é fato também que, de outro lado, agora a gente já começa a perceber que as vantagens econômicas e competitivas de grandes corporações também estão focadas nesse novo ambiente. E os repositórios, as nossas informações, de tudo que a gente faz, ele acaba representando a nossa vontade, o nosso desejo de realizar alguma coisa naquele momento. Os bancos de dados, em geral, para facilitar, tem os casts, etc., e guardam as coisas em views. Essas views, elas praticamente representam a nossa volição, nossos pensamentos sobre determinados assuntos e temas na internet. E isso fica armazenado de tudo quanto é móvel que você possa imaginar. Antigamente, viver nas nuvens era aquela pessoa que era meio esquecida, né? Agora, hoje em dia, as pessoas vão em tudo nas nuvens justamente para não esquecer. Então, esse contexto móvel representa essa identidade que nós temos com tudo que é móvel. Agora, comecem a pensar no seguinte. Alguns anos atrás, a gente tinha como desafio a questão da criptografia. Vocês devem lembrar disso. Ah, e se tiver um caso com criptografia, o que a gente vai fazer? Hoje, para mim, o conceito de local de crime muda totalmente por causa da mobilidade. O sujeito pode cometer o crime aqui, num local, e em questão de segundos está em outro local, e o contexto, o conceito de local de crime é muito importante para o direito penal. Então, vejam a repercussão que isso tem na persecução criminal, na investigação, na coleta de provas materiais. Porque há algum tempo atrás, quando se investigava crimes informáticos, a luta era para ter endereço IP, data e hora. Com isso, a gente seguia adiante e conseguia prender muita gente. Só que, com a mobilidade, o espaço geográfico passa a ter um componente fundamental nesse contexto de investigação. Então, é algo que eu quero, daqui para diante, ainda estudar um pouco mais e lançar algumas bases para que o próprio poder público tenha condição de ter um repositório teórico para tratar desse tema. Bom, mas, nem tudo está perdido. Vejam se vocês concordam com o que está escrito aí. Vamos botar no mármore, para ninguém esquecer. As provas de probabilidade só podem legitimar a condenação quando são provas cumulativas de certeza. É que esse fundo aí não ficou legal? Além de estar balançando, parece que está no navio. Mas era um mármore. Então, pense o seguinte. Vamos guardar isso. Tentem entender que há fatores que limitam a atuação do poder público. E, às vezes, quem está vendo um caso na televisão e tal, pensa, mas por que a polícia não fez isso ou não fez aquilo? Há limitações e essas limitações, no máximo das vezes, são legais. De outro lado, a questão que deve ser colocada é a seguinte. Quando a polícia está de frente de um caso que envolve tecnologia, envolve internet, a missão que ela deve cumprir é a mesma de um caso tradicional. Eu sempre gosto de dizer que o nosso papel é transformar um crime de alta tecnologia na investigação de um crime de alta tecnologia na investigação de um crime tradicional. Então, nessas situações, muitos nos perguntam mas o que vale como prova? Será que o log do provedor vale como prova? Será que o que o sujeito postou lá na rede social vale como prova? A minha opinião, já para os senhores pensarem daqui a pouco e a gente vai seguir com o debate, é No direito, costuma-se dizer, é uma máxima do direito e a gente ouve isso sendo repetido, as pessoas costumam repetir isso que tudo que pode levar à verdade material dos fatos ou à verdade real dos fatos, deve ser admitido em juízo, não é verdade? Então, meu entendimento é que tudo que está nas redes sociais tudo que está colocado na internet a respeito de um caso é legítimo para ser levado para o Poder Judiciário apreciar Então, falando em apreciação do Poder Judiciário eu quero concluir apresentando para vocês dois casos Esse primeiro aqui fala de um caso que aconteceu no DF e é interessante, isso tudo serão questões teóricas Observem agora que eu estou falando de decisão em última instância, sai no Diário Oficial em 28 de agosto de 2013 Então, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que quando há empresas estrangeiras atuando no Brasil a lei brasileira deve prevalecer por uma questão de soberania Então, a empresa não pode se esconder atrás do fato de ser uma empresa que deve obedecer a um regramento jurídico internacional do país de origem para ele deixar de apresentar informações que o poder público requeira Isso está decidido, é uma decisão Eu creio que a tendência é que as demais decisões sejam idênticas a essa e não demora muito que isso se torne uma súmula ou seja, uma decisão reiterada do tribunal e a gente possa dizer Olha, não há motivo para que uma empresa estrangeira deixe de passar informações para o governo brasileiro Agora, a questão é Em que momento? Com que velocidades? Com que rapidez? E isso tudo a gente precisa continuar discutindo Quem sabe a gente não vai ver também discussões dessa natureza daqui a algum tempo Nesse caso, o juiz determinou uma multa de 50 mil por dia A outra decisão interessante também É curioso que nós estamos falando de provas materiais Essa ministra do STJ ela decidiu de uma maneira curiosa Ela disse o seguinte que não são só as provas periciais que tem um condão de apresentar a verdade real dos fatos Ela falou, olha, existem outras provas interceptações telefônicas, testemunhas e outros meios de provas Isso a gente precisa discutir mesmo Claro que esse caso aqui é um caso Nós estamos falando de um caso concreto Ou seja, a gente pode discutir tudo o que a gente pensa a respeito do caso Se o juiz decidiu corretamente Se não O fato é que nós entendemos que o artigo 158 do Código de Processo Penal deixa claro que qualquer crime que deixe vestígio deve ter a presença do perito criminal perito oficial para buscar as evidências para arrecadar as evidências defender e emitir o laudo competente o relatório que trata daquela busca de informações E nesse caso o sujeito que estava preso tentou uma habeas corpus e que foi negado Então com isso tudo eu gostaria de deixar registrado vocês vão ter acesso a essa apresentação os diversos órgãos que os usuários podem lançar mão para se defender Na área empresarial existe concorrencial enfim tem a Secretaria de Direito Econômico de Defesa Econômica no Ministério da Justiça tem Ministério Público Polícia Civil dos Estados Judiciário Estadual a própria Polícia Federal o Judiciário Federal ou seja, há um conjunto de de órgãos, de atores no poder público que podem ser úteis para os usuários lançarem mão e poder fazer valer os seus próprios direitos Então eu concluo dizendo que o Brasil tem um rumo tem um ponto focar um farol que nos mostra para onde a gente deve navegar em relação a interação com os órgãos públicos quando a questão é criminal e as pessoas elas podem fazer isso utilizando-se das delegacias especializadas é verdade mas de qualquer outra instituição pública que tenha interesse na obtenção ou na informação de fatos para apuração e aí obviamente que não vão receber um sim de primeira mas é necessário que os cidadãos reiteradamente sigam lutando por essas questões até que um dia a gente possa ver mais julgados como esses que vocês acabaram de ver ou seja não são mais questões teóricas são resultados concretos da apuração de crimes informáticos eu já queria passar a palavra para o nobre debatador Eduardo Moretti Boa tarde a todos depois das apresentações a gente vai ter uma parte de dúvidas vou estar aqui à disposição para a gente esclarecer qualquer questão eu vou fazer uma uma retrospectiva um pouquinho da internet e chegar mais para frente na questão do direito da internet e dos crimes primeiro a gente tem uma questão importante relacionada o que é o mundo virtual o mundo virtual para a física é uma coisa para a filosofia é outra para a nossa realidade como internautas é outra na física o virtual é aquela oposição aquela projeção do real para a filosofia o virtual é aquilo que é oposição ao tempo é uma semente contém virtualmente uma árvore mas num tempo em que não é a árvore crescida e para a gente na verdade como internauta o virtual ela acaba sendo algo parecido como é para a física é uma projeção do mundo real e se é uma projeção do mundo real todo o direito que envolve o mundo real acaba alcançando o mundo virtual de alguma forma melhor ou pior e de forma um pouco diferenciada em cada experiência de cada país porque as leis mudam e a estrutura judiciária muda mas o mundo virtual acaba então sendo espelhamento do real e as normas acabam alcançando o mundo virtual de igual forma então a gente tem uma repercussão essencial com 20 anos de internet no Brasil a gente tem uma repercussão essencial do mundo virtual no código de defesa do consumidor nos contratos eletrônicos nas notas fiscais eletrônicas nas marcas e patentes e também nos crimes eletrônicos o direito do consumidor talvez tenha sido o primeiro que sofreu uma grande revolução com o mundo virtual com a chegada da internet no Brasil em que pese o código de defesa do consumidor não tem uma previsão específica de questões relativas à internet e também de questões de O Merck em que você não enteste vendedores na carga 非常的 e em que são empregadas a gente a gente vocês das , glaube porque Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto